salve salve galerinha do youtube agora eu estou dando seguimento nos jogos da internet então esse jogo aqui é muito legal é muito muito só de ver esse jogo já gostei de pelo que ele apresenta como aqui ó você pega o esquilinho e coloca aqui no lugar aí onde é que bate com a bolinha aí que eu tenho é o tutorial básico né ele passou agora se é como é que é o nome do jogo aí como podem ver Esse jogo é o Skrull Golf 2. Então, aqui, como pode ver, Skrull seria o Skrull. E Golf, Golf. Então vamos pegar o quê? Pegar esse aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, errei. Nossa, esse foi bem feio. Vou pegar esse aqui que ele já... Já está bem estressadinho, então vamos bater nele para mandar ele embora. Ah, errei de novo. Vamos pegar o bordão aqui. Não. Opa. Vamos pegar o MTV. Amarelinho. Errei de novo. Olha esse bordão. Bicho gordo que até derruba o negócio. Acho que... Ah, vai estar certo. Está certo. É. Vou começar aqui. Agora eu vou conseguir fazer. Ei, buddy, não se toque. Vou. Agora vai dar certo. Não. Eu tenho que ir para o MTV. De novo. Ah, não adianta. Engraçado que o último eu acerto. É uma sacanagem. Seguindo. Sai de novo. Agora vai dar certo. Aê, moleque. Meu Deus, mas já caiu Acho que eu não sei se aparece o meu mouse Não é cama não Agora eu vou jogar assim Aí, ó, certinho Porque não foi igual a outra vez Nossa, esse aí que tava jogando Aqui tá um homem Agora eu vou ir pra terceira, terceiro buraco Jogar ele aqui Não, mas não, tá aqui pra quê? Ó, certinho Vamos lá, vamos lá Coisa horrorosa Eu vou até pular Caiu de novo Eu deveria ter feito um negócio, mas cair Não, ah, errei Deixar o gordão puro Ai, ei, 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 ei Ah, coisa horrorosa É isso aí, ó Agora é na quinto buraco Agora eu tenho que jogar no amarelinho Se eu quisesse que fosse no vermelho, eu não ia Nossa senhora, ainda peina esse cara Aí, isso É certinho Eu acredito em miracle Gente, olha Ele não tem pele Isso aí, mostrando o quê? Ai, gordão Vamos fechar com você É, gordão, não deu E o gordão vai comendo Ele vai cair de cara O bico vai comendo Agora você é a minha esperança Você é a minha esperança Ai Merda de atualização Dei atualização Ah, eu perdi Essa aí pessoal Vou parar esse vídeo Porque é um joguinho muito legal Mas também não tem muito o que dizer Então eu espero que gostem do vídeo Eu espero que Semana que vem Mês que vem Que é que for Continua fazendo os vídeos Eu e o Guilherme Mas Pelo jeito que anda a coisa Comprando as figurinhas da copa Lá, tudo Então vai ser bem difícil de Continuar nosso segmento Então é isso aí galera Dê like Se inscreva no canal aí Faça uma forcinha pra mim Pra nós dois É isso aí então Falou